Minha, tudo bem? Aqui é a parte 2 do vídeo de ontem. Então, aqui sou eu. É, eu tô aqui na minha base, que eu fiz debaixo da terra. Que aqui é de lápis azul e aqui é de terra. Então a gente sai aqui. A gente vai fazer uma casa. Com esses blocos que estão no baú de ouro e de madeira. Então a gente vai fazer a nossa casa. Aqui estão os blocos de ouro e de madeira. Pra gente fazer a nossa casa. E aqui tem várias coisas. Tem cama, tem tocador de discos. Tem carrinho, porque no vídeo de ontem. E a gente vai construir a nossa casa. Vamos lá. Eu vou começando. Eu vou construir aqui. Eu vou começando. Aqui. Vai ser não tão grande. E não tão pequena. Então, eu estou fazendo. Aqui vai ter também. Aqui. E aqui. Agora a gente faz aqui. E coloca aqui. No que faltar de bloco de ouro, vai madeira. E aí a gente também tem a porta de madeira. Que pena que não dá pra quebrar. Vou pegar uma picareta pra mim quebrar esse ouro. Aqui. Aqui. Peguei. Agora a gente vai fazendo. Aqui. Agora a gente faz aqui. Oh, fiz errado. Ouro. Se errar, tem que ir com a picareta de diamante. Porque diamante é um bloco muito resistente. Então tem que quebrar com a picareta de diamante. Aqui. Tá aqui o diamante. Agora eu vou deixar um pouquinho pro telhado e pro chão. Porque sem chão não fica a casa. Aqui. Só tenho mais esses três bloquinhos. Só que eu tenho mais aqui. Mais 64 blocos. Então eu vou colocar. Pra fechar a nossa casa. Lá vai ficar a porta. Aqui eu vou. Fazer. Aqui. Fiz errado. Agora a gente coloca mais bloco. Aqui. E agora aqui. A gente tem que deixar. A porta dá pra abrir e fechar. Aqui. A gente tá na sobrevivência difícil. Ainda. E a gente vai fazer o chão da nossa água. Que ruim. Que pena. Mas a gente pode tampar com o ouro. Porque o nosso chão vai ser de ouro. Pronto. A água foi tudo embora. Porque senão ia inundar a essa casa. Prontinho. Agora falta fazer o telhado. Não é uma casa grande. Não é uma casa grande. É uma casa pequena. Eu vou iluminar com a luz do sol. Vou deixar. Terminei o telhado. Só deixei um buraquinho. Pra luz do sol iluminar a nossa casa. E aqui o negócio. Que pena que eu não tenho vidro. Eu vou ter que. Eu vou ter que colocar um vidro. Mas agora eu vou colocar tocador de discos. A minha cama. Aqui. Vamos lá. Colocar a cama. Agora eu vou colocar o tocador de discos. Agora eu vou colocar um quadro. E eu vou colocar diamante no quadro. Diamante. Ó. Diamante. É tipo um botãozinho. Fica um botão, ó. Fica um botão, ó. Então. Já tá a noite. Eu vou atacar os zumbis. Então. Eu deixei lá na minha base. Uma espada encantada. Aí eu vou. Destruir todos os zumbis. Que aparecem aqui. Pra mim ter carne. Olha um vacogumelo. Que vai deixar cogumelo. Se a gente matar. Eu vou deixar ela aqui. Eu vou matar com a picareta. Com a espada. Cadê a minha espada? Ixi. Alguém roubou a minha espada. Então. Eu vou matar com a minha espada. De diamante. Olha. Já consegui matar. Não veio cogumelo. Pensei. Pensei que ia vir com o cogumelo. Não veio. Eu vou lá perto da minha casa. Que lá é iluminado. Pra mim matar todos os zumbis. E pra mim ver os zumbis também. Olha. Eu escutei um barulho. Escutei um barulho. Eu escutei um barulho. Eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. O que que é? Ah. Não tem angústia. Pensei que era um bicho. Ou um zumbi. Tem esqueleto também. Porque os esqueletos aparecem só à noite. Porque eles queimam no sol. Aqui tem cactos. Vou procurar os zumbis. Vamos lá. Cadê eles? Estou procurando. Tem que ser nessa parte. Porque aqui não está iluminado. Deixa eu ver lá embaixo. Se tem. Ah. Eu vou. Vim pra cá. Pra mim pegar. Minério. Pronto. Deixa eu ver se aqui tem algo que o minério. Nossa. Olha. Aqui tem ouro e diamante, mano. Aqui tem ouro e diamante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem lápis azul. Uau. Que bom. Eu achei que eu sou lá. É. Diamante lápis azul. Nossa, gente. Olha isso. Quanta coisa. Nossa. Que da hora. Eu vou ver o que tem aqui no baú. Tem carrinho que eu deixei aqui no outro vídeo. Agora eu vou subir pra mim ver se tem mais minério. Agora eu vou abrir uma passagem aqui pra ver se tem minério. Aqui eu tenho pedra, muita pedra. Talvez tenha minério. Talvez não tenha minério. Tomara que tenha minério. Mas o ouro e diamante já está bom. Mas eu vou ver se tem carvão pra mim fazer mais tochas. Vamos lá. Eu deixei carvão assando. É o carvão que eu peguei no outro vídeo. Eu deixei assando. Ai, aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha. Matei. Ainda bem que eu matei. Agora eu vou ver lá em cima que tem um fogão. Aí eu vou ver se tem. Vou ver. Cadê? Cadê o fogão? Eu não sei onde que está. Será que tem zumbi aqui em cima? Tchau. Eu estou aqui à noite na montanha-russa. Então tchau. Até o próximo vídeo. E tchau.